A Câmara de Santarém vai adquirir à Estamo, uma empresa vocacionada para a compra ao Estado de imóveis para revenda, o Presídio Militar da cidade. Um negócio de 4,6 milhões de euros que sairá a custo zero para a autarquia. O edifício vai acolher a sede da Autoridade Regional de Turismo e o Instituto de Turismo de Portugal já mostrou disponibilidade em financiar 100% a fundo perdido o investimento de 10 milhões de euros na sua reconversão. É o princípio dessa caminhada para a requalificação do Presídio Militar que nós estamos muito entusiasmados em fazer com as entidades de turismo, quer nacionais, quer regionais. E é uma mais-valia para Santarém porque é a requalificação de um espaço liníssimo e uma obra de arquitetura fabulosa que temos ali, que está abandonada e que pode ser e vai ser seguramente um dos centros polarizadores da divulgação do turismo regional. Para Moita Flores, o Presídio Militar vai constituir um dos símbolos maiores da regeneração urbana da cidade, representando um dos projetos estratégicos para o Conselho, a par da passagem da antiga Escola Prática de Cavalaria para o município para a instalação da Fundação da Liberdade e da requalificação da Zona Ribeirinha. Para já, o espaço está a ser ocupado provisoriamente por um gabinete da autarquia que está responsável pela organização das comemorações do 10 de junho, cujas cerimónias nacionais decorrem este ano em Santarém. Eu quis afastar o 10 de junho, é demasiado importante para estar aqui envolvido nesta poeira política que muitas vezes se junta. Então agora que temos eleições, maior vai ser essa poeira política. Eu quis afastar uma coisa que é muito maior do que isso e pedi a autorização para colocar lá todo o pessoal que está a trabalhar no 10 de junho. e, portanto, fora deste contexto mais aguerrido, mais combativo, mais polémico, ali trata-se de uma forma mais serena, mais resguardável, aquilo que são as iniciativas que têm a ver com o Dia de Portugal de Caboes e das Comunidades em Santarém, que é uma data única para nós e um momento único da nossa vida em Santarém. E, portanto, nós instalámos-nos lá provisoriamente, precariamente mesmo, mas já preparando o 10 de junho e só o 10 de junho. Todo o resto dos serviços continuam a funcionar normalmente. Para além da sede da entidade responsável pelo turismo de Lisboa e Valdo Tejo, é previsível que a zona do Antigo Presídio, com uma área de 3 hectares, venha ainda a receber a escola de hotelaria e um hotel. E, portanto, é previsível que a zona do Antigo Presídio e Valdo Tejo,